Então, mas mesmo o trabalho do Kahneman, o Kahneman mostra que mesmo um algoritmo simples, regressão simples, ele dá um exemplo bem legal, o exemplo que ele dá no livro dele, eu acho que é bem legal, ele mostra que ele dá um exemplo de um processo seletivo de empregado, que é muito comum em empresa, eles usam cinco atributos para selecionar a pessoa se ela deve ou não ficar na empresa, se ela vai ser a pessoa de sucesso ou não de empresa, e o exemplo que ele dá é que o Manos erra muito com relação a isso, ele fala, esse cara vai ser sucesso daqui a cinco anos, e não acontece, ele comenta que nós humanos temos uma tendência de fazer o que ele chama de sistema de dois pesos, o que é um sistema de dois pesos? Você pega uma pessoa que é muito comunicativa, só que a pessoa é péssima nas outras áreas, aí você pode pensar com você mesmo, essa pessoa é comunicativa, ela pode ser péssima em outras áreas, mas ela vai se dar muito bem na empresa, isso é apenas uma suposição humana, mas você mesmo, a mesma pessoa pode julgar um outro caso diferente, você pode pegar uma outra pessoa e a gente vai tirar um momento diferente, você tem um momento diferente... Então bom, já estão ali umas 15 vezes, bãoz are rite federiamente